Fala pessoal, meu nome é Edu Anciola, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Descomplica. A gente descomplica a sua dúvida. A dúvida de hoje é do Carlos. Ele pergunta, o que são malts modificados? Bom, a modificação de malte se dá pela maltaria. Então, por exemplo, o malt Pale Ale, ele tem uma modificação a mais do que o malt Pilsen. Isso coloca ele num patamar um pouco mais superior em relação ao malte modificado. Haja visto que ele passou por um processo de secagem um pouco mais prolongado. Maltes modificados não significam que ele tem qualidades inferiores. Muitas vezes, pelo contrário, significa que ele tem mais qualidade, ele tem um preço mais agregado também. Tá bom? Uma qualidade, obviamente. Beleza? Gostou desse vídeo? A gente se vê no próximo. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar aqui esse vídeo com a galera. E deixa uma dúvida aqui embaixo também. Até o próximo. Valeu! Tchau!